Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e criador da pós-graduação em análise psicoportamental da linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal de maior credibilidade e acerto em análise, sim! E eu aconselho você a aprender a linguagem silenciosa pra você aplicar na tua vida, nos teus relacionamentos, nas vendas, negociações, no teu trabalho, na tua própria expertise. No mínimo pra você se proteger de golpistas, canalhas, agentes abusadores, sim! E também não cair nessa loucura que é a internet. Por que, Ricardo? Sobre esse vídeo que nós vamos analisar hoje, de quem, 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 quem? Da Sofia. Quem é Sofia? É uma treteira? É uma blogueira? É alguém que traiu alguém? Quem é essa Sofia que acabou sendo elegível para estar aqui nas... É uma política para estar aqui nas páginas do Não Minta Pra Mim? Sofia é uma criança de aproximadamente, ali, uns três aninhos, a qual está viralizando. Muita gente me marcou, muita gente falou, cara, analisa isso aqui. E eu achei muito, muito legal. Então vai ser uma análise curtinha para que a gente perceba que, sim, é possível você perceber a linguagem silenciosa em crianças. E depois a gente vai discutir um pouco o que essa internet maluca acabou comentando sobre este vídeo. E, na realidade, tem método também. Tem muita gente que não é idiota. As pessoas fazem aquilo para que o perfil dela seja entendido como um perfil relevante. Então ela faz comentários polêmicos para que um monte de gente vai lá discordar. E aí o Instagram fala, opa, peraí, essa pessoa tem vários comentários e recomentários e marcações e tal. Então deve ser um ótimo comentário. E, na realidade, é simplesmente para chamar a atenção. Então, muitas vezes, aqueles comentários esdrúxulos, como eu vou explicar depois nesse vídeo, é uma técnica, é uma tática das pessoas que não têm um perfil relevante, que não têm algo interessante para mostrar. Então ela vem através da treta, da discórdia, para que o algoritmo a perceba. Não por uma ideia interessante, mas pelo absurdo. Apesar que também, como eu digo, tem algumas pessoas que já estão com a mente carcomida e não têm absolutamente um discernimento algum da vida real. A vida dela é baseada como se fosse realmente um second life, como as pessoas estão vivendo mais intensamente e a vida dela é mais interessante dentro da rede do que fora. Então ela faz isso para sobreviver, para que as suas pulsões sejam alimentadas. Porque, na vida real, é muito chato. Então ela vai para a internet para conseguir ter um pouco ali de êxtase. Algo que vai trazer uma excitação, vai trazer algo que ela consiga se sentir viva. Sim, a gente está vivendo momentos sombrios na psique humana. Dito isso, vamos analisar a pequena Sofia. Chegando aqui, pessoal, lembre-se, beba água, beba muita água. E se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é muito importante você fazer os quatro passos. Quais são eles, Ricardo? Primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Muitas vezes por falta de atividade, o YouTube tira a sua inscrição. Inscreva-se, é grátis. Depois, habilite as notificações. Como é que é isso, Ricardo? Aperte o sininho. Antes, isso fazia com que você fosse elegível para você ser notificado sobre os vídeos novos e os mais importantes do canal. Só que depois de 1.6 milhões de pessoas seguindo aqui o canal, você precisa se tornar relevante. Como é que eu faço isso? Dando like, ou seja, deixando rastros que você aqui esteve. Dê like nesse vídeo e em todos os outros que você assistiu aqui no canal e também comente alguma coisa. Feito isso algumas vezes, aí sim o YouTube vai priorizar os novos vídeos para você. Beleza? Agora sim, deixa eu colocar aqui o meu vídeo, tomar mais um pouco do meu vídeo. Olha aí, eu peguei aqui meu fone para assistir o vídeo e beber um pouco mais de água. Vamos lá. Eu não sei se esse arroba é da família ou da mãe. Enfim, eu peguei do jeito que estava aqui na internet. Vamos lá. Deixa eu dar um tacale play. E a gente vai já estar aqui com essa cena acontecendo. Sofia dizendo para a mãe. Mãe, calma. Calma que não aconteceu nada. Vamos ver? O quê? Aí a Sofia já está dizendo, respira, posição de lótus. Mamãe, respira. Ou seja, a coisa já devia estar acontecendo e a mãe começou a gravar. Sofia? Não, eu não respiro. Por que ele respira? O que você fez? Não, eu não sei que abraço. Ela lembrou. Você vê que ela faz... Vamos ver de novo esse pedacinho que é muito, muito legal. Vamos lá. Presta atenção. Quando a mãe fala, o que você fez? Ele respira. O que você fez? Você vê que ela vai buscar na memória dela. Aí ela faz até aquela posição clássica de pensar, meu Deus, o que eu faço aqui? Faz um diálogo interno. E aí ela fala assim, olha, não fica brava. Primeiro ela respira, respira, posição de lótus ali. Depois, não fica brava. Não fica brava. Ah? Não fica brava. O que você fez? Não fica brava. Não fica brava. É. 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 Agregador de tempo. Eu brinquei só com a areia. Aí eu vou fazer um castelo. Tá areia de preta, areia de plantar, você tá brincando de castelo, é isso? Espera. Espera, calma que eu vou ainda dialogar. Calma que eu vou aqui trazer todo o contexto, mãe. Calma, eu tô trazendo o contexto da parada. Não me julgue, não me julgue, não me condene. Eu estava apenas fazendo um castelo, castelo de areia. Olha que coisa mais lúdica, mais bonita. E ela falou, mas com que areia, criatura? Com que areia que você fez isso? É com aquela areia preta de plantar as plantinhas? Vamos ver o que que ela, como é que ela se sai dessa. Vamos lá. Mãe, deixa eu ficar brava. Não fica brava, respira, posição de lótus. E por que que ela tá fazendo isso? Porque ela aprendeu. A criança, ela é muito, ela faz muito mimetismo, ou seja, muitas vezes ela nem sabe o que que tá fazendo, mas ver o adulto fazendo, são os neurônios espelhos, né? Isso que fez a gente evoluir muito, se adaptar muito. Ou seja, desde que a gente nasce, a gente já começa a imitar os adultos que estão à nossa volta. Você já deve ter visto vários vídeos de criancinhas imitando expressões, ou movimentos. Que nem uma vez eu vi um menininho assistindo o jogo com o pai, né? O jogo de futebol. E aí o pai faz, ouuuu, aí ele olha pro pai, ouuuu, e se joga pra trás também. Ele faz aquilo que os adultos estão fazendo. É o mimetismo. Porque é assim que eu vou permanecer vivo. Eu não sei todas as regras, mas se é assim que as pessoas estão fazendo, se é assim que as pessoas estão se comportando, é assim que eu vou me comportar. E a Sofia aprendeu. Ou alguém falava isso pra ela. Calma, Sofia, respira. Se acalma. E ela, lembra do menininho do diamante que ele pegou o celular da mãe e fez joguinho e tal? E ele falava, respira mamãe, respira. Eu vou ficar com o diamante. Por favor, respira fundo. Respira, respira, respira. Eu tô respirando. Respira, não grita, não grita, não grita. Era igual. Vamos lá. Respira. Já respirei, Sofia. Agora calma. Estou... Respirei, agora calma. Que devem falar isso pra ela. Calma. Agora sobe. Sobe? Ela tá tão nervosa que ela sobe e é pra descer, né? Agora não fica brava. Eu não estou brava. Aí de novo, ó. Não fica brava. Ela não quer receber bronca. E nisso aqui eu já tô achando que ela fez um estadalhaço, né? Vamos lá. Tá. Fica calma. Estou calma. Agora? Eu vou limpar. Espera aí. Tá? Como ela tava querendo ganhar tempo, ó lá. Então você espera aí que eu resolvo e depois você vai. Vamos lá. Eu vou lá ver o que você fez. Espera. Eu vou lá ver. Olha o medo. Medo. Olha aqui, ó. Medo. Pega aí, ó. Aqui, ó. A boquinha, ó. Medo. Espera. Espera. Não, você não vai junto, não. Espera. Medo. Eu vou lá ver. É, dá uma ordem. Não, não, não. Vamos andando. Eu vou contigo. Bora. Vamos lá. Ordem. É, não fica bravo. Tá, não vou ficar bravo. Usou um agregador de tempo, né? É, não fica bravo. E aí saiu correndo na frente pra ver se dava pra fazer alguma coisa, né? E a mãe vai correndo atrás. Aí foi lá pro fundo, lá no quintal. E olha isso. Ela tava brincando bem no cantinho, do lado do tanque. Olha lá. Com o quê? Com essa terra que ela tava tentando depois botar pra dentro até daquele objeto ali, né? Parece um, sei lá, parece até um, alguma coisa de planta ali, de botar na parede, não sei, né? Tipo uma, um vaso ali. Vamos lá. Vai, por favor. Vai, por favor. Vai, por favor. Por favor. O quê? Por favor. Vai, por favor. Aí já puxa o humor. Porque isso é uma tática que a gente tem que usar, né? Quando tudo estiver perdido, vá pro humor, porque é essa última chance. Tenta botar graça naquilo, deixar a coisa mais leve, mais bem-humorada. Ela vai, vai, por favor. E aí abre o sorrisão ali pra ver se dá uma quebra de estado e a mãe também já vai rir por conta disso. E a mãe vai rir por conta disso e depois ela até se justifica, quer ver, ó. Meu filho. A mãe já tá rindo, porque ela... Vai rir por favor. Eu não tô rindo pra você, não. Olha lá, eu não tô rindo pra você, não. Porque a mãe se pegou rindo ali, né? Sofia, quem mandou você fazer isso? Eu vou fazer. Ah, é, parece que é aqueles vazinhos mesmo de colocar na parede, né, ó. Calma. Calma. Ela vai explicar como é que ela tava fazendo, ó. Ó, castelinho que ela aprendeu a fazer na areia da praia. Só que ela tá fazendo ali com a areia. Com uma areia, sei lá que raio que é aqui, um substrato ali de planta, né? Ó, atenção. Aí. Aí. É isso que eu tava fazendo, mamãe. E ela dá risada de novo. E a mãe dá risada e não aguenta. Enfim, e a gente não viu o que aconteceu depois. A Sofia é muito inteligente, né? Muito esperta. Uma menina feliz. Uma menina arteira. Uma menina como tem que ser. Criança. Fazendo arte. Não tava fazendo nada de absurdo. E a mãe soube colocar ela ali no lugar que tem que ser colocado. Tipo, se ela tá realmente fazendo alguma coisa errada, a mãe vai lá e foi o que ela fez. Não, peraí, vamos ver. O que que tá acontecendo? Não me dá até falar. Sofia, onde você tá? Não, lugar nenhum. Como assim, lugar nenhum? Viu que a Sofia devia estar muito quieta. Falou, deve estar aprontando. E aí, ela foi saber onde tava a Sofia. E no fim, era algo extremamente menor do que a gente podia imaginar. Eu lembro que uma vez, cara, eu cheguei todo verde na sala. Eu tava verde, assim. Porque eu fiquei cutucando uma lata que tava em cima do muro. Uma lata de esmalte. Tinta esmalte verde. E caiu em cima de mim. Fui... E eu fiquei verde. Eu sei que quando eu cheguei na sala, minha mãe queria rir. Porque eu apareci todo verde. E ela querendo brigar comigo. Tipo, Ricardo, o que que você tá aprontando? Tá aprontando, tal. Imagina como deve ser essa mãe. Aí são os peseudos inteligentinhos, né? Eles sempre querem encontrar o antagonismo. Nossa, devemos ir para o conselho tutelar, pra investigar essa mãe. Meu Deus, olha o desespero. A menina vive num drama. E essa mãe que não soube conversar com a filha. Porque tem uma linha agora que se instrui por três, quatro faladores de internet. E aquilo começa a pegar uma onda, né? Como reverbera, né? Quando você joga uma pedrinha no lago e a onda vai indo. Se reverbera de uma tal maneira. Porque é novo. E aí a pessoa acha que é legal, porque é novo, é novidade. Daquela situação de... Não, porque a criança... Olha, você tem que tratar a criança olhando ali nos olhos. E você tem que abaixar no mesmo tom. Olha, porque se a criança te bater, você não pode, porque ela tá num momento estressado. Então, você tem que ir com carinho. Sempre com muito carinho e tal. Aí você fala... Nossa, Ricardo. Porque os binários agora aqui embaixo já estão dizendo assim, né? Meu Deus, você quer que espanque a criança? Por quê? Porque ele não consegue entender o caminho do meio. É tipo assim, é um e zero. Então, se eu tô dizendo, olha, esse caminho não é o melhor caminho. Ele tá dizendo assim, não, então é o outro lado. Entendeu? Um e zero. Então, se escolheu esse lado, não pode ser esse lado. Você quer que espanca? Não, criatura. No meio, existe o bom senso. Então, criança tem que ser tratado como criança. Porque se criança tivesse o discernimento de um adulto, ele nasceria adulto. E criança não nasce adulto. Criança não sabe os limites de uma conversa. Ele não sabe os limites de uma concordância, de uma negociação complexa. A criança, muitas vezes, precisa de limite. Precisa de bronca. Precisa que o adulto seja adulto. E agora estão se criando pessoas extremamente fracas com filhos fracos. E não sabe o que fazer. E acredita que tudo tem que ser democraticamente discutido. E não. A criança não nasce com ética. Ela não nasce com moral. Ela não nasce com discernimento. Em muitos momentos, você tem que ser autoritário. Como essa mãe fez, não, não, eu vou lá. Fica aqui, não, fica lá. Nós vamos juntas. E é isso que tem que ser. Quem tem a noção da madureza, de ser maduro, é o adulto. Por isso que se chama adulto e criança. Se fosse igual, não teria essa distinção. É igual o pai que diz assim, não, eu sou o melhor amigo do meu filho. Não, cara, você pode ser o melhor pai para o seu filho. Mas o amigo tem outro arquétipo. O amigo é justamente aquele que ajuda a transgredir. Que ajuda a passar o limite. Ajuda, muitas vezes, a fazer besteira. Ajuda a receber os seus segredos, entendeu? Você precisa de arquétipos diferentes. Pai e mãe que precisa ser amiguinho e amiguinha melhor da filha é porque não viveu essa experiência muito bem. E está querendo reviver com o seu filho e com a sua filha. Porque são outros momentos. São outros momentos. É como eu disse, você pode ser um ótimo pai e uma ótima mãe. Mas não tem essa coisa da mesma altura, da mesma posição, de ombro a ombro. Não tem, não é para ter. São figuras diferentes, imagens diferentes, arquétipos diferentes. O complemento da vida da pessoa, ela tem justamente essas figuras para se complementarem. Não para tomar um lugar da outra. E aí quando você vê, tem até um meme. Era de um perfil americano, não vou lembrar agora. Tentei buscar para vocês verem. Mas era uma mãe tirando barato. Porque o filho, ela está no supermercado, o filho se joga no chão. Aí ela se joga no chão para conversar com o filho. Ah, meu filho, você está tendo um momento traumático, de estresse. Não, eu te entendo. O moleque bate na mãe. Ok, você está apenas só liberando a sua endorfina, serotonina. E não é um tapa, é simplesmente... E ela vai trocando ideia ali. Aí o moleque cada vez piora, fazendo mais birra. E ela indo cada vez mais em direção à birra da criança. Ou seja, a criança rola, ela rola. A criança deita no chão, ela deita. Ah, você quer não conversar agora? Você acha um outro momento melhor e tal, e não sei o quê. E chegando ao cúmulo dela, está mais rebaixada do que a própria criança fazendo manha. E a gente está vendo muita gente colocando isso como uma verdade absoluta. Como se fosse a nova pedagogia. Que eu não sei de onde as pessoas estão tirando essas experiências malucas. Quer dizer, como eu falo, é de gente que só lê o livrinho e acredita, vou criar uma coisa nova. E vai colocando aquilo e despejando isso na internet. E as pessoas vão replicando isso, replicando, sem saber o porquê. Sem ter a experiência vivida daquilo ali. E aí, de novo, os alecrins dourados não vão entender esse papo. Porque eles vão falar assim, ah, então é para discutir, é para brigar, é para bater, é para puxar a orelha. Não, mas há momentos aos quais você vai conversar com o seu filho e há muitos momentos aos quais você vai mandar no seu filho. Se a criança soubesse que ela tem que comer, que ela tem que escovar os dentes, que ela tem e tivesse o discernimento de que ela poderia aprender numa conversa, ela já não seria pronta. Ah, mas ela não vai aprender justamente no estímulo da conversa? Muitas vezes não, porque ela quer ter esse controle. Ela quer ser submetida a esses limites. De modo consciente ou inconsciente, a criança vai fazer birra, ela vai... E o que eu já vi por aí de crianças narcisistas, cara, sim, existem crianças narcisistas. O que eu já vi de mães e pais fracos, avós fracos, que estão criando um ditador dentro de casa. Eu já vi crianças decidindo tudo, cara. Decidindo os horários, decidindo a mesa onde vai sentar no almoço, o que a galera vai comer. É um absurdo, um absurdo. O absurdo do absurdo. Em várias situações, é em restaurante, é em cinema, é em shopping. Você vê que é um pequeno ditador. E as pessoas ficam com aquele medo de serem justamente os pais, as mães, que vão ensinar limites, correções. Correções não é bom você ficar de joelho no milho, mas as crianças precisam, muitas vezes. E quem que vai fazer essa figura? O pai e a mãe, porque depois da vida vão ter outros tutores que vão sim dar uma boa... A gente está vendo muito isso. Eu tenho feito muito compliance. Tenho feito muita linguagem silenciosa no compliance, na conformidade. E estão me chamando muito para que as pessoas comecem a entender que não é toda discussão, não é toda demanda, não é toda voz áspera, que é um assédio. Porque essas crianças que estão crescendo, essas aí que você tem que ficar sempre ajoelhando, olhando com voz serena, de olho no olho, quando elas vão para o mundo, elas não percebem que às vezes o coleguinha tem uma outra forma de pensar. E aí o coleguinha vai fazer birra, ela vai fazer birra e fica os dois fazendo birra. Como aconteceu daqueles dois que falam, é boi, é vaca, é boi, é vaca, é boi... E o cara entrou em colapso e caiu ali, quase morto. Duas molequinhas de cinco anos. Por quê? Porque ele nunca tomou um não. Porque ele nunca ficou estressado, porque ele nunca tomou uma bronca. Aí depois vai para o campo de trabalho, vocês já viram esse do boi é vaca? Já viram, né? É boi, é vaca, é boi é vaca. Até que um boi... Ele cai, ele entra em colapso. Como assim alguém está dizendo que eu estou errado? Como assim alguém está discutindo comigo aqui num tom que eu não reconheço? E aí vai para o mercado de trabalho e aí não sabe tomar um esporro. Não sabe tomar um dia não bom da equipe, do colega do lado, do chefe. Saca? Porque são seres humanos. Você achar que seres humanos são todos equilibrados, zens, igual a... Parece que ela chama a Sofia, né? Respira. Calma, o mundo não é assim. Ah, mas poderia ser só no mundo fantasioso do Bob. Onde o alecrim dourado vive, né? E não paga aluguel. Ele vive lá e não paga aluguel. Porque ele não tem despesa nenhuma. Ele simplesmente vai vivendo como uma poeirinha cósmica que ele vai sendo jogado para lá, entendeu? Então é assustador. Apesar, como eu disse também, tem alguns comentários que você percebe que a pessoa não pensa assim. Ela só faz aquilo para quê? Porque vem uma enxurrada de gente embaixo para discordar, para que o algoritmo fala Nossa, essa pessoa sempre tem comentários interessantes. Não, ela tem comentários antagônicos, que é só para achar o ponto do antagonismo, para colocar lá, para falar, olha como eu sou inteligente. Eu fiquei lá no vídeo buscando um momento de antagonismo para eu achar justamente o ao contrário do que as pessoas acham, porque eu sou muito inteligente. Tem, tem essas pessoas que, como eu falo, ela está numa vida tão irrelevante, tão triste, tão sem ânimo algum, que ela só encontra ânimo na internet, cara. E ela gosta desse tipo de, não é o fato de você discutir algo, não é o fato de você acrescentar. Você vê que são coisas que, cara, que esse vídeo tem o quê de errado? Esse vídeo tem o quê de não natural? Esse vídeo tem o quê de não ético? Não existe, é simples, é tranquilo. Mas as pessoas querem polemizar. Demais, demais. É como fazem com os artistas, com os humoristas, né? A pessoa está agindo ali numa situação artística de humor e querem trazer razão para dentro de humor. Vira e mexe alguém quer trazer razão, razão para dentro do humor. O humor já diz, é o humor, é o errado, é o escracho. Ah, mas se alguém não rir, não é o humor. Não, é o contrário. O humor, alguns vão rir e outros não. Alguns vão se sentir ofendidos e outros não. É assim que é o humor. Desde sempre, sempre será. O humor não é para agradar a todos. O humor é justamente para provocar. Alguns não vão rir, outros vão rir. Alguns vão se sentir ofendidos, outros não. E está tudo bem. Porque é o humor, não é a realidade. Não é um TCC. Não é uma conclamação sobre aquilo. Não é, ah, mas é assim que começa o... Não, só se você tem uma razão muito baixa de não entender que aquilo é fora da realidade. Por isso que chamam humor, fora da realidade. Então, sei lá, parece que as pessoas estão perdendo essa sensibilidade de serem humanos. Muito por conta da internet. Muito por conta do que as pessoas, elas querem viver um mundo que não existe na prática. Não existe na prática. E o mais engraçado é que essas pessoas que colocam todas essas agressões, ela não tem essa mesma coragem com o tio dela, com o irmão, com o vizinho, que é a vida real. Ele não pega aquele tio que é mulherengo e fala, seu machista, sexista, olha o que você está fazendo com a tia. Ele não pega aquela prima que é narcisista e acaba com a hombridade do marido dela, que ela acaba com o respeito do marido dela e fala, cara, olha o que você está fazendo com ele, você está humilhando ele na frente de todo mundo. Ela não faz isso. Ela não vê uma situação na casa dela errada, com decisões erradas e fala assim, nossa, nós não deveríamos tomar essa decisão. Nós não deveríamos fazer isso. Nós não deveríamos falar assim com a Dona Maria ou pensar aquilo do seu João aqui do lado. Mas não. Ela sabe que a vida dela é imperfeita. Ela sabe que o mundo não é feito de pessoas perfeitas e com atitudes perfeitas 100% do tempo. Mas aí ela joga na vida do outro, porque daí é fácil. Até porque aqui eu posso apagar um perfil e começar outro. Então aqui é uma situação super divertida. Essa menininha é muito inteligente. Ela é super astuta, rápida no raciocínio, tentou tirar da mãe ali algum tipo de negociação, de suadir a mãe, de ir até onde ela estava aprontando e tal. E no fim ela jogou para o sorriso, ela jogou para a brincadeira, algo que, gente, era simplesmente uma brincadeira. Você vê que ela estava no cantinho do cantinho do cantinho, brincando com aquele pedacinho, sei lá, tinha o quê, 10 centímetros quadrados ali, 20 centímetros quadrados. Ela não fez sujeira alguma, mas ela sabia que de repente não era para mexer naquele tipo de material. E ela foi ali tentar negociar com a mãe. Simples assim. Então, ter crise, tome cuidado. Inclusive, aprenda a linguagem silenciosa para você começar a utilizar até nas crianças, que eles têm uma pegada diferente. Tanto é que na minha pós, eu fiz questão de colocar um dos mestres lá, é um professor de pedagogia, é um mestre em pedagogia. Para quê? Para a gente entender que quando você está analisando criança, você não está analisando um mini-adulto. Você não pode tratar uma criança como um mini-adulto. Por isso que ela chama criança e o adulto chama adulto. E tem arquétipos diferentes, tem consciências diferentes. Beleza? Mais uma vez, se você quer aprender mais, passar um dia inteiro comigo, vem para o 5º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa, que acontece aqui presencialmente em São Paulo. Corre, porque as vagas estão se esgotando. Se programe, vem. É daqui a pouquinho, aqui no final do mês de novembro. Entre em nãomintapramim.com.br barra evento ou aqui no primeiro link fixado. Beleza? Show de bola? Te vejo lá. E não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri